O que é isso? Não está, não está Assim você me mata Ai, você te pega Ai, ai, você te pega Delícia, delícia Assim você me mata Ai, você te pega Ai, ai, você te pega Não está, não está, não está Não está, não está Não está, não está Não está Não está, não está Não está Na balada A galera começou a dançar Querida sua menina mais linda Não tem coragem E tudo sem a balada Com a equipagem Não está, não está Assim você me mata Ai, você te pega Ai, você te pega Ai, você te pega Delícia, delícia Assim você me mata Ai, você te pega Ai, ai, você te pega Não está, não está Assim. E atalhe nos dan e vem no anjo Olho, olho, olho Domeno Juan, é Soon! I churches de boleada! Está mollado! E vocês usam tem chão! Me dá a graça a bicicleta... E então eu vou começar a minha chaleza Quantos? Tarei nos depois de duas vezes em la chuva Vamos de pedir, vamos de pedir, dá pra ela atenção, os filhos de cantar Deぶ, por exemplo... Olvidei que se os sudamericanos, é muito melhor aos homens Bem, cantamos 72 opções, a primeira. Moça, moça, me xaqui e vai com outro moço. Depois a outra, moça, moça e xaxara, não é isso. Não é isso, não é isso. Cantando tudo isso, não é isso. Chico, agora. Nossa, agora! Gritando! Leticia, Leticia, agora! Yes, Leticia!! Yes, Leticia, então o céu é mais nada! Ay! E nós nos vemos agora! No canım, doce, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso! Mas leastemos, são, atras letterinho, de arred Gel sunk e vi elas. Bom Totally! E faz isso 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 Agora sempre comeσε Portanto Amém Obrigado